Aquele maldito Batman. É tudo culpa dele. Será que eu mereço isso? Ficar preso aqui por mais de um ano? Eu só queria fazer de Gotham City um lugar mais aprazível para criminosos. Para pessoas como eu. E sempre aparece o Batman e acaba arruinando tudo. Eu devia estar governando Gotham City, e não estar preso no laboratório de máquinas semifuncionais do Sr. Frio. O quê? Consegui pegar alguma coisa? Ah, é só um peixinho. Pode pegar, Buzz. Sabe, você é o único aqui com quem posso conversar. Você me compreende. Ah, onde está? Onde eu deixei aquelas coisas? Ah, ótimo. O Sr. Diversão voltou. O que o deixou com um morgelado frio? Solidão. Isso é tudo o que eu peço. Mas a maldita humanidade fica invadindo a minha privacidade. Maldita humanidade? Se essa é a sua maneira de dizer que não me quer mais como colega de quarto, o sentimento é mútuo. É só me deixar em Gotham City. Não vou levar para o lado pessoal. Não, não é você, Pinguim. Meu território foi invadido. Uma nova plataforma de petróleo aqui no gelo? Talvez eles possam me levar de volta à civilização. E aí E aí E aí